A seleção mexicana também esteve presente na inauguração do Mundial, porém ficou em último na fase de grupos com o maior número de golos sofridos no torneio. Em 38, o México decide desistir na participação do torneio na França. Após a Segunda Guerra Mundial, o México voltaria a ir a campeonatos do mundo. Porém, continuava a ficar no fundo da tabela da fase de grupos até 62, onde ficou em terceiro da fase de grupos, como também na Inglaterra, em 66. Em 1970, iria receber o Campeonato do Mundo. Ao contrário de todas as exibições anteriores, o México ficou em segundo, ficando atrás da fortíssima União Soviética, na fase de grupos. Mas a sorte converteu-se em azar para os mexicanos ao defrontar a poderosa Itália, passando a campanha mexicana de alegria à tristeza. O México voltou às suas origens em 78, ficando no fundo da tabela. Só voltaria em 86, outra vez como anfitrião do torneio após a Colômbia rejeitar a organização do evento. Passou em primeiro no grupo e derrotou a Bulgária por duas bolas a zero. Porém, a grande luta apresentada pelos mexicanos não foi o suficiente para vencer a vice-campeã, a Alemanha Ocidental, nos penaltis. Em 1990, o México apresentava uma equipa de sonho, com o atacante Hugo Sanchez, Carlos Hermosillo, Ricardo Pilares, Alberto Garcia Aspi e Adrián Chaves, onde iria dar trabalho a grandes seleções. Porém, a forte pena da FIFA imposta ao México, destruiu um grande sonho que talvez pudesse ter sido concretizado na Itália. Em 94, a Bulgária teria sua vingança, vencendo o México nos penaltis, nos oitavos. Em 98, cai nos oitavos pela Alemanha. Em 2002, perdia com os Estados Unidos, novamente nos oitavos. Em 2006 e 2010, a Argentina arrumou o México nos oitavos de final. E em 2014, a tradição repetia com a derrota frente à Holanda. Na Rússia, o México arrumou o campeão do mundo, porém foi goleada pela Suécia na fase de grupos. Nos oitavos vai defrontar a seleção brasileira. Será que o México pode superar os grandes campeões do mundo e passar aos quartos de final?